Isso aqui você abordou bastante no seu Instagram, mas acho que é legal. Curioso, vou saber se vocês têm alguma notícia de AES Brasil e o que pensam em fazer com as ações. Grande abraço. Essa aí eu acho que é mais pra você. O Marcelo, na verdade essa notícia não é nova, essa notícia já foi dada em maio de 2023, se não me engano, e na época a companhia de fato anunciou que havia recebido uma comunicação da AES Corp, que eles estavam de olho em oportunidades, enfim, para melhorar a sua própria estrutura de capital. Então, obviamente, não tem como a gente tomar, seria leviano dizer que para o que eles vão vender, vão comprar, baseado em uma proposta que por enquanto é só uma suposição. A gente tem que lembrar, distinguir o que é ruído, o que é sinal. Quais foram os sinais que a AES deu nos últimos anos, apesar desse boato da venda ser antigo. O controlador despejou bilhões e bilhões nos últimos três anos, aí nos últimos dois follow-up. Segundo, teve a oportunidade de vender para a Eneva, talvez num preço que não os interessasse, mas se quisessem vender, pelo menos na época, isso foi de 2020 para 2021, se não me engano, se quisessem vender talvez teriam usado isso como uma barganha, enfim, para procurar outros interessados, enfim, não foi o que aconteceu, ao contrário. Para comprar uma posição do BNDES para se tornarem ainda mais relevantes, perante a base do seu secretário. Então, entre o que a gente tem de ruído, entre o que a gente tem de sinal concreto nos últimos anos, isso me lembra que o conselho de administração, pessoal, ele não pode nunca virar os olhos, ou se virar de costas para oportunidades. Se isso for bom para o acionista ou não, o tempo que vai revelar. A gente tem que lembrar que vocês que são os neuróticos aí do Tagalong, esse Brasil tem o Tagalong, né? Então, teoricamente, nós acionistas, se nenhuma sacanagem for feita aí, poderia ser um negócio muito bom, né? Como foi um negócio bom para a EDP, como foi um negócio bom lá atrás, quando esse corpo tentou, fez a venda da Eletropal, foi um baita dica que não era acionista. Então, acho que a palavra de ordem é não se desesperar, aguardem, acompanhem fundamentos e não baseem a decisão de vocês em notícias. E o que, por enquanto, é boato. Claro, onde a fumaça é fogo, sim, temos que acompanhar e cobrar. Óbvio que sim, não é ignorar. Mas tomar alguma decisão, você vê, a gente teve o exemplo da federalização da CENIG. Então, o negócio foi um caos, né? O pessoal querendo vender, não sei o quê. Depois teve a oferta, antes disso, né? Teve um suposto follow-on que seria feito na Taese, também não aconteceu. Aí aconteceu o block trade da Eletrobras na TRPL, que também não aconteceu. Então, assim, evitem ficar comprando e vendendo, baseado em decisões que ainda não estão com o martelo batido na mesa. Evitem esse tipo de dor de cabeça para vocês, tá? E olhem sempre para a base acionária, né? Quem tem mais de 5% na S, bem uma pesquisada, né? Então, dificilmente um fechamento de capital danoso poderia ser feito sem uma conversa, né? Enfim, que tem acionistas relevantes lá, BNDES e um outro senhorzinho aí, acima de 5%, né? Então, acho que, por enquanto, é acompanhar, sabe, Bruna? Eu não estou preocupada, mas claro, a gente está cautelosamente acompanhando aí. Mas não há nada que eu saiba que vocês não sabem. A gente está acompanhando também aí pelas notícias e principalmente pelo RMI. Exato. Eu bato muito nessa tecla em relação à qualidade da informação. Assim, não compensa. Ah, mas você vai ignorar? Gente, para com 880. Não é esse comportamento que a gente está falando aqui. Fica ali de olho e tal. Quem está acompanhando, quem é acionista, sabe? Como a Lu falou, pois, é lá de maio do ano passado, notícia saiu num domingo, de repente viralizou. Tem que ver também quem está produzindo o conteúdo. Enfim, tem várias coisas ali para você poder ponderar se aquilo lá é relevante ou não. E aí, veio aquela mesma resposta e eles fizeram questão de falar, olha, conforme nós falamos em maio, não estamos fechando porta nenhuma de oportunidade. Mas isso não significa que a gente está desesperado para vender. Calma, sossega. Está tudo bem. Está tudo dentro do planejamento. Eu não sou acionista de AS, então, por isso que eu não tinha muito como colaborar, mas eu estou vendo aqui bastante perguntas, Lu, sobre setor de energia. Vou pegar aqui uma que, inclusive, está no meu radar e eu estou um pouquinho de olho. Está acontecendo algo no setor elétrico para as empresas estarem em queda? Enfim, por exemplo, saiu de 45 e está hoje perto dos 39. Você tem alguma percepção sobre o contexto ou sobre algumas empresas, assim, que está justificando esse movimento? Enfim, especificamente, tem aquela questão da venda da participação na tarde, né? Isso. Eu acho que, em termos estratégicos, ficou meio confuso aí para o acionista do porquê que eles estão fazendo isso, o preço poderia ter sido melhor, né? Eu acho que está refletindo muito isso. Agora, falando do setor em si, não me lembro de nenhum marco importante que pudesse mexer sistemicamente, assim, com o setor no momento, né? Eu acho que existe uma tendência, mas que é algo de médio, mais longo prazo, enfim, da questão dos distribuídos, né? De geração distribuída, enfim. Mas não vejo nada muito, pelo menos que tenha passado pelo meu radar, assim, de curto prazo, que pudesse reverberar, assim, no setor, né? Eu estava acompanhando, de fato, as elétricas, elas estão finalmente começando a apresentar um preço um pouquinho mais interessante. Aurem, né, que as pessoas sabem, assim, eu gosto, está no meu radar. Hoje bateu R$13,00 menos, né? R$12,90 e qualquer coisa. Então, assim, estou satisfeito, estou feliz. Tem muita coisa para ela provar ao longo do tempo ainda, mas, de maneira geral, acho que não tem nenhum motivo específico. Na realidade, eu traria até aquele assunto do mercado livre, né? De energia que já existia antes e está se expandindo. Então, isso aí, para geradoras, é uma boa oportunidade. Acho que tem que tentar entender, não somente olhar para o Brasil, mas muitas vezes, infelizmente, com 5% da sua análise, olhar para o macro, trazer ali um geralzão, a gente sempre vai focar em empresas, obviamente, seus fundamentos, mas dá um cheirinho ali, às vezes, pô, como é que está a taxa de juros lá fora, como é que está a nossa taxa de juros, que caiu mais uma vez, né? Então, às vezes, isso pode ajudar a explicar. Mas eu estou com a Lu, que eu acho que, assim, nenhum motivo pontual que tenha forçado, que justifique com clareza esse movimento de queda. Eu fico feliz, não sei você, eu fico satisfeito disso aí começar a estar descendo de novo. Eu também, TRPL podia ir para os R$21,00 de novo, né? Podia. Será que ia pedir demais? Ai, meu Deus. Quer pegar mais uma saideira aí? Mais uma última pergunta? Vamos lá. Analisando uma empresa, qual índice tem maior peso? Payout ou ROE? E como é possível uma empresa pagar mais de 100% de payout? Vou tentar responder, e aí você me complementa ali com alguma informação, para a gente poder fechar aqui, pelo menos, a live aberta. Acho que, assim, olhar o payout, ele é fundamental. Isso mostra para a gente, porque vai ter uma grande divisão. Aquilo que vai ser deixado com os seus acionistas e aquilo que vai ser reinvestido. Então, nem sempre você olhar assim puramente para o payout, você vai ter uma percepção total do negócio. Às vezes, ela está num ciclo de investimento, como a própria Engie, e ela já falou, olha, gente, vamos ficar na nossa banda de baixo, aqui de payout, até as coisas se acalmarem, e depois, talvez, a gente volte a entregar um pouquinho mais de resultado, um pouquinho mais de payout. Então, isso vai oscilando, não tem problema nenhum. E o ROE já é uma métrica de rentabilidade bem clara, e eu acho que é importante, se a gente ter alguns valores, pelo menos, os mínimos, lembrando que, jamais, em tempo algum, por favor, olhem individualmente o ROE. ROE, payout, dividend yield, qualquer múltiplo que você pense na sua cabeça, PL e tudo mais, isoladamente, ele não vai explicar nada. Se você for olhar o dividend yield dos últimos 12 meses de Aurem, está acima de 20%. Vai continuar? Claro que não. Então, assim, eu não consigo falar qual que é o mais importante aqui, não, porque eu teria que isolar. Mas eles são relevantes, sem dúvida nenhuma. E para fechar, eu acho que, como é que ela consegue pagar mais 100% do payout? Muitas vezes, ela não tem necessidade de fazer investimento, então ela vai entregar o 100%, e às vezes, ela tem alguma reserva ali de lucros, e ela pode entregar isso para o seu acionista. É um dos motivos para você ter um payout acima de 100%. Lembrando que, eu pelo menos entendo que não é sustentável no longo prazo, um payout sempre acima de 100%. Pontualmente, por alguns períodos, você pode enxergar. Lu? É isso mesmo. Assino embaixo tudo o que você disse aí. Acho que sobre o payout, pessoal, o payout, ele é uma métrica de quanto a empresa vai distribuir sobre o lucro. Não necessariamente, o que mais importa será o payout. Claro, indicadores isoladamente não nos dizem nada. Você tem que olhar a fotografia, então, é um conjunto de vários indicadores, mas lucro é uma medida contábil, não é uma medida de caixa. Então, muitas vezes, as empresas conseguem distribuir mais de 100% do seu lucro porque o caixa, a geração de caixa foi muito superior. Então, por exemplo, venda de um ativo, geralmente, isso é fruto de algum evento não recorrente. Difícil, eu desconheço empresas que consigam manter uma consistência de pagamento, de payout, acima de 100% por longo período. geralmente são coisas pontuais e não recorrentes, né? Exatamente.